Nós vimos que Abraão creu, e quando ele creu, lhe foi imputada a justiça, foi atribuída a ele a justiça. Mas nós vimos que ele também tinha uma fé vacilante, às vezes a sua fé vacilava. Nós vimos também no episódio da cura do menino possesso, que o pai dele cria, mas também tinha uma fé vacilante, e nós temos uma fé vacilante. Como, com essa fé vacilante, eu posso crer nas promessas? Ou, como diz o título da lição de hoje, do estudo de hoje, como eu posso descansar nas promessas? Quando você descansa, irmãos, quando você se deita e dorme, dorme um sono tranquilo, é porque você não tem preocupações. Quando você tem preocupações, dependendo do grau dessas preocupações, você não dorme. Ou você acorda pensando, você acorda pensando como é que vai fazer para resolver tal situação. Você não tem segurança. A salvação, irmãos, a aliança, é o evangelho eterno. Ela é afiançada por Deus, foi Deus quem propôs. E nós temos é que confiar nessa aliança. Nós temos é que confiar nessa proposta. Como eu disse ontem, o Senhor Jesus já cumpriu todas as coisas necessárias para a nossa salvação. O Senhor Jesus já veio a esse mundo e já morreu. Ele pagou o nosso resgate através do seu precioso sangue. O Senhor Jesus é que garante, é que dá descanso para nós. Descanso para o nosso espírito, descanso para a nossa mente, para que a gente possa estar tranquilo. Para que a gente possa ficar confiante, absolutamente confiante. E mesmo nos momentos de vacilo, mesmo nos momentos de fé vacilante, nós saibamos que Deus cuida de todas as coisas e que Ele vai cuidar de todas as coisas até o fim, para que a gente possa ser salvo. O negócio de Deus, irmãos, é a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos aqui quatro textos da nossa lição, que fala sobre o descanso. Primeiro é Salmo 34, verso 8. Lá diz o seguinte, Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O salmista aqui está desafiando. Provai, prove a Deus. Prove para ver como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Tem outra versão que diz assim, Feliz é aquele que encontra segurança nele. Aonde nós encontramos segurança, irmãos? Nós não encontramos segurança nas nossas posses. Nós não encontramos segurança nas pessoas. Muito menos encontramos segurança no governo, nas riquezas, na cultura. Mas quem nos dá segurança, irmãos, é o Senhor Deus. Outro texto é Mateus 11, 18. Lá diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. O Senhor Deus quer nos aliviar, irmãos. O verso que lemos é 11, 28. Você está cansado? Você está sobrecarregado? O Senhor vai te aliviar. Outra tradução diz assim, Darei descanso para vocês. Descanso, tranquilidade. O texto do apóstolo Paulo, em Romanos 5, 1, diz o seguinte, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma outra versão que diz assim, Desde que fomos declarados justos, temos paz com Deus. O Senhor Jesus nos declara justos, irmãos. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor, se nós crermos nele, se nós o constituirmos como nosso advogado. E aí, então, nós temos paz com Deus. Temos paz na nossa vida. O texto de Efésios 2, 8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A segurança que podemos ter, irmãos, não é por conta das nossas qualificações, não é por conta das nossas obras, não é por conta do nosso empenho, não é por conta do nosso estudo, mas é um dom de Deus. Deus nos dá. Nós devemos pedir a Deus que nos dê esse presente, que é a salvação, esse presente, que é a fé, para que nós, pela fé, nos apropriemos do sacrifício de Cristo. Como é que nós podemos descansar, irmãos, nas promessas, crendo no Senhor Jesus Cristo, sabendo que o amor de Deus é a nossa garantia. não fomos nós que fomos propor uma aliança para Deus, mas o Senhor nos procurou. O Senhor procurou a humanidade. Nele nós temos segurança. A aliança proposta por Deus não falha. Deus não falha com a sua aliança. A humanidade falha com a aliança com Deus, mas Deus não falha com a sua aliança. Por isso, porque Deus não falha, porque Deus não muda, porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Por isso que nós podemos descansar nas promessas, descansar na aliança, ter uma vida tranquila na aliança, dormir tranquilamente na aliança, porque essa é a proposta de Deus. E a proposta de Deus para mim e para você nunca vai falhar. Nós devemos fazer a nossa parte, deixar que o Espírito Santo trabalhe, recebermos pela fé a graça do Senhor Jesus e a justificação. E aí, então, estarmos descansando nas promessas. que a gente está falando a gente está falando Obrigado.